Fala aí galera, beleza? Manos, eu espero que sim, vamos para o videozinho hoje que é o seguinte É, 6 da manhã às 10 da manhã do dia 1 ao dia 4, eu estou fazendo reacts aí Vendo o Honor of Kings, o Brasil lá no Mundial, então se você tiver de manhã aí de bobeira e quiser ver a live, cola com nós, beleza? Eu nem dormi ainda, rapaziada, mas saiu a novidade aí do novo personagem de Mobile Legends O Lucas, mano, ele que provavelmente será o Naruto, tá? A Mobile Legends vai fazer uma parceria aí com o Naruto, parece que vamos ter certeza a skin do Naruto, do Sasuke Tudo indica que vamos ser Sakura e Gara, tá? Então o Lucas provavelmente será o Naruto e eu vou testar aqui com vocês Eu estou gravando diretamente no celular, eu estava prestes a dormir, mano, mas eu gosto muito de Naruto, é um dos meus animes favoritos Velho, cresci vindo do Naruto, tá ligado? E aí eu entrei no servidor avançado, que é raro, eu acho que eu não entro há anos E aí esse daqui é o Sasuke, tá? O Suyu Então eu vou mostrar aqui pra vocês como eles são Essa daqui é a arte deles, né? Não tá finalizada, mas enfim E aí eu acabei entrando no celular e falei Ah, já que eu vou testar, eu vou gravar pra rapaziada, né? Tá bom? Então bora lá, rapaziada, dar uma testada neles aqui Não, e fora que eu tô gravando diretamente no celular com o meu fone mesmo, sabe? Coisa que eu não faço há muito tempo Espero que a qualidade esteja legal É... Provavelmente não vai estar tão bom quanto a do PC, mas eu imagino que vai estar legível, né rapaziada? E até a primeira vez que eu uso esse microfone aqui Então bora lá, o Lucas Ele tá com dois porretos no braço Deixa eu já dar aquela subirinha de neve Eu vou fechar a rota aqui Remover bot, beleza Tá bom? Então é o seguinte, rapaziada Pô, ele tem muita informação, tá? Ele tem bastante informação Então se liga só Aqui é o modo completo Então se você quiser printar, fique à vontade pra você ler isso e aquilo Obviamente que isso daqui até o personagem lançar, rapaziada Tem todo um período, né? Provavelmente se vai vir Até lançar esses personagens, até vir skin do Naruto Deve demorar em torno aí de seis a oito meses, provavelmente Tá bom? E esse daqui é o modo light também Caso você queira printar Fique à vontade Tá bom? O modo light aí acaba ficando mais simplesinho pra gente ver, né? É o seguinte, cara Vou aplicar aqui, vou comprar a botinha Tá bom? Ele tem essa barra de energia aí dele Que na medida que ele vai andando Que ele vai lutando, vai aumentando, tá? E é o seguinte Olha lá Beleza, beleza, beleza Deixa eu tirar aqui também Calma aí Hum, sem tempo de jogar, meu Deus Bora lá É... O ataque dele, rapaziada Ele vai dar um... A primeira habilidade, tá vendo? Sem acúmulo A primeira habilidade dele Beleza Esse murrinho Que lembra até o murrinho do Win, né? Tá bom? Essa habilidade dele aqui Ele dá um dashzinho Tranquilão, tranquilão Beleza Eu vou dar um murro no adversário Vai ter esse 1 stack, tá? E aí a habilidade dele muda, tá vendo? Provavelmente isso daqui será O famoso Rasengan, né rapaziada? Belezinha? Então, quando ele tem 2 stacks Observem Muda novamente a habilidade Isso provavelmente Eu acho que vai ser um Rasen Shuriken Ou eu imagino que ele vai fazer um clone Daquele clone que arremessa pro alto E dá um Rasengan Ou talvez um Odama Rasengan Enfim São várias possibilidades O que vocês acham? Eu acho que talvez vai ser um Rasen Shuriken, sabe? Ele vai levantar a mão Fazer um Rasen Shuriken E atacar, velho Tá bom? E esse aqui vai ser o Rasengan normalzinho Na minha opinião, tá bom? Isso daqui eu acho que vai ser só um murrinho mesmo Acho que não tem nada demais, tá? É a habilidade dele aqui Dá o dashzinho normal, rapaziada Quando tá carregado Ele dá uns golpes mais aprimorados Então ele é muito porradeiro Dá pra ver aí que ele é muito lutador, né, cara? O recalzinho dele, rapaziada Ele dá um chama pra malandra aí Ele dá um box Ele se reganha tudo E é isso aí E a ultimate dele é cabulosa, cara Ele basicamente vira a Kyuub, né, rapaziada? Assim, bora Tá vendo? Ele vira a Kyuub E aí? A primeira habilidade Quando tá carregado Ele aprimora também, né? Não Ele aprimora as habilidades, tá? E isso é um pouquinho É complicado de carregar essa energia dele, tá? Não é muito fácil, não É bem difícil, por sinal Provavelmente eles vão mexer nisso Ó, a energia acaba carregando mais enquanto ele anda mesmo É... Deixa eu ver aqui Não tem o que fazer, né? Eu posso lá pegar o Blue Eu pensei que eu não lembro, né, se o Blue a gente tem energia Você acredita? Deixa eu colocar um Ourinho aqui Cacetar o bicho mais rápido, né? O Bluezinho Não vai saber que padrãozinho mesmo Tem dano Só tem dois Bastante lutador, né? Vamos dar uma lida aqui, ó É... Vamos ver Enquanto estiver em estado normal O Lucas... Lucas, né? É um curioso, né, mano? Um nome muito brasileiro, né? Ele ganha de 0.5 a 2 de determinação por segundo, velho E escala conforme o level da Ultimate Um momento, a Ultimate aqui logo Pra que isso carregue mais rápido, né? Ó lá Carrega bem mais rápido Certo? É... E aí vai falando as outras paradinhas Beleza, ó Vou usar Ultimate novo Tá? E se liga só Se liga só no... No... No ataque de biju, né? Basicamente É um ataque de biju É bem nítido Coloca o nível máximo logo Mas dá pra ver como que a energia demora a carregar, né, cara? No Deixa eu ver aqui Teleporta Causando Ah, o Lucas ganha um acúmulo de vigor por 5 segundos É bem demorado, rapaziada Mas ele é muito porradeiro, né? Ele também não é tão dependente assim da Ultimate Uma coisa que eu tenho que ver É quando ele se transforma Não, eu vi... Eu sei que... Que a primeira e a segunda... A primeira, principalmente Deixa eu colocar um bot dando aqui A primeira habilidade, quando ele tá transformado Ela aprimora também com stacks, tá? Porém eu não vi se a Ultimate aprimora Bora lá, ó Stack, stack, stack Stack, stack Stack, stack Segunda habilidade Canhãozinha Pay Beleza, não, tô tranquilo E aí ele dá aquela broxada E volta ao normal, belezinha? E aí, o que que vocês acharam, hein? Não sei o que eu vou fazer Eu vou esperar um pouquinho aqui Eu quero dar o recal No modo que o Ubi aí Pra ver como é que é Tem muita mobilidade, né, cara? Bastante lutador E ele, pelo menos, vai lançar muitos soldados Golpe relâmpago Ele se teleporta pra trás do inimigo Causando aquela lead dando físico Reduzindo a recarga Enquanto aumenta a velocidade Lucas avança em direção Causando um ataque básico Beleza A primeira habilidade É... Um acúmulo de vigor Quanto, segundo, segundo Acertar o ataque básico Acúmula duas vezes Bora lá Ó, com um stack Beleza Dois stacks Ui! Ok E o range Belezinha, belezinha Tops E o recal Ok, ele não faz nada Tá bom? Então bora trocar aqui agora Para o Sasuke Provavelmente vai ter skin do Sasuke E vai ser complicado, né, cara? Eu imagino que essas skins vão ser O olho da cara, meu parceiro Porque Mobile Legends É Bang Bang, né, meu parceiro Dá pra trocar o herói Agora, Champs, por favor O Suyu Suyu É, trocando um berg Não 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 tá querendo trocar não Não consegue, né Não Ah tá, disfarça, rapaziada Carambolas Carambolas A gente tava trocando Era o Botter Me perdoe Me perdoe Por ser um brasileiro médio Manzé Ah Bora lá, beleza Esse corno aqui Com certeza é o Sasuke E a skin dele Vai ser bem louca, hein, cara Observem Vamos lá O corno tá andando aqui Primeira habilidade dele Ele tá com O trenzinho dele Provavelmente Eu acho que vai ser Provavelmente vai ser o Sasuke Do Shippuden, né Com o Rinnegan E o Karaya 4, sabe O Eu acho que vai ser o Narutinho No modo mais forte dele E o Sasuke também, viu Beleza Primeira habilidade Muito Muito bonita E um baita De um dashzão, né, rapaziada A segunda A segunda Calma aí A segunda É só esse lequezinho, tá Só esse lequezinho Um bafinho De piloca De boa E a terceira Esse dashzinho Tá bom E as habilidades Na tela Tira aquele print Gostoso Se você quiser Tá bom Todo aquele testão E aqui Temos aí O modo light Caso você também Queira tirar Aquele printzão Tá bom É o seguinte, rapaziada Essas são as habilidades Básicas dele Mas quando você segura A habilidade Tá vendo Aparece um Susano E aí ele fica Transformado, galera Aumenta a defesa dele Redução de dano Certo Olha como Ele é muito lindo Cara Absurdo Beleza E a dois Também, ó Tá vendo? Quando você segura a dois Ele dá essa Fatiada Maluquinha Isso daqui É o Sasuke Segura, né E aí quando ele tá Aprimorado Você usa a habilidade Carregou Soltou Ele dá Um controle Cara Basicamente Botou um Botter Aqui pra nós Bote normalzinho Você segura a habilidade Soltou Ele dá um controle Tá E a ultimate Carregada com isso É basicamente A flash Do Do Susano Do Sasuke Que eu não vou lembrar o nome Né Mas basicamente Sortou Mas você segura Obviamente Aumenta o range Tá vendo? Vai bem longe E tem Bem bonito Não é mesmo? É um personagem Bem simples Né rapaziada É um personagem Que Ainda bem que o Mobile Legends Deu uma mexida Nisso de Meta Tank O Meta Tank Foi consideravelmente Nerfado Porque Se não Ele provavelmente Seria um Jungle Tank É bem Bem óbvio Que seria um Jungle Tank Então basicamente Cara Ele é um personagem Eu não sei Se eu achei ele melhor Que o Narutino Eu achei o Narutino Mais interessante Esse personagem aqui É mais Kotoko Porém esse personagem Você é do late game Você pode facilmente Transitar Tá vendo? Usar um ali Pra se mover E olha lá Tá vendo? Dá pra fazer São muitas possibilidades De transação Né São muitas possibilidades Por exemplo De escape Sei lá Você pode segurar aqui E soltar E aí E dar um E dar um dash Tá ligado? Sei lá Dá pra fazer Muita coisa E aí Dá pra dar vários dash Deixa eu ver outra parada aqui Era que Ah tá Deixa eu ver aqui Tira aqui Tira aqui Hum Eu vou tirar A recarguinha Né A gente tá no level 15 A gente só tem Essa botinha Eu vou colocar Um ourinho aqui Pra nós Vou colocar Esse Também tem A tutinha Só pra gente ver Como a recarga De knowledge game É baixa Né Hum Vamos naquela reiniciada Cadê? 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 Reiniciar o herói Vou colocar aqui Um level Deixa eu excluir Né Colocar um level 4 Aqui pra gente Só pra abrir o ultimate Tá bom A primeira habilidade Um tempo de recarga Considerável Um tempo de recarga Considerável E Um tempo de recarga Bem baixinha Né Belezinha Então Dá pra ver aí Que ele tem um tempo De recarga Baixo No early game Ele é bastante Porradeiro Né Bastante porradeiro Deixa eu tentar Voltar pro narutinho É só pra ter uma base Só Mas dá pra ver Que o tempo de recarga Dele é baixo Né E aqui Queria trocar o herói Aqui Peço desculpa Rapaziada Das minhas lezeiras Coisa de tipo É porque eu não uso Muito Né Esses modos Eu uso muito Não Eu nem uso Então Eu sou Eu sou Meileigo Tá entendendo Você me perdoe Eu sou leigo Aqui a primeira habilidade Do narutinho Ah O dash Do narutinho É bem demorado Bem demoradinho Aqui já reduziu Bastante Aqui reduziu Um segundinho Machadinho Vamos pra um ataque De caça Tem que dar uma olhada No arroz Lá Fazendo arroz Vou comer Dormir Aí já reduziu Consideravelmente Essa daqui Fica bem De boa Isso aí né Usar um Eu dei uma panguada Mas é muito importante Ficar usando a um dele Pra carregar Energia o quanto antes E aí rapaziada O que vocês acharam Dos personagens Animações muito bem feitas Mas no geral Eu gostei Bastante E eu gostaria muito A ganhar mais dinheiro E eu sou muito grato E eu oro E por todo mundo Quem me acompanha live Sabe tanto que eu sou grato Por vocês Que vocês me dão Uma qualidade de vida Muito boa Então que Deus Abençoe todo mundo E até uma próxima Rapaziada Lembrando que tem live À noite também Beleza É nóis Beleza E aí